Oi gente, tudo bem? Vitor Aguiar falando. De novo estou aqui para a gente ter aquela conversa diária, para a gente conversar um pouco a respeito do andamento dos mercados financeiros. Ontem, no vídeo de ontem eu tinha dito que o clima estava um pouco mais tenso, que os mercados estavam preocupados. Nessa terça-feira a gente vê uma virada de mão. O Ibovespa está subindo muito forte, dólar está caindo e as bolsas lá fora também estão se recuperando com bastante intensidade. Passando alguns números aqui para vocês, Ibovespa está subindo mais de 2% desde abertura, com isso já está rondando ali a faixa dos 94 mil pontos e o dólar à vista vai recuando perto de 0,8% e tenta ficar abaixo do patamar dos R$ 5,10. Lá fora o dia é bastante positivo nos principais mercados acionários, bolsas da Europa subindo mais de 3%, bolsas dos Estados Unidos avançando aí de 2% a 3%. O que é que aconteceu? Por que é que a gente teve aí essa melhora tão firme de humor, tanto no Brasil quanto lá fora? Basicamente por causa das notícias vindas dos Estados Unidos. Hoje cedo foi divulgar o resultado das vendas no varejo nos Estados Unidos em maio e aí a gente viu um crescimento bastante intenso, algo ali perto de 17% em maio em relação a abril, um número que veio muito acima do que era esperado pelo mercado, as projeções estavam perto ali de um avanço de 8% nessa mesma base de comparação. Por que esse dado é importante? Porque se vocês se lembram bem, a coisa ali de duas ou três semanas foi divulgado o resultado ali do mercado de trabalho dos Estados Unidos em maio e a gente também teve uma surpresa positiva, o mercado trabalhava ali com cenário de fechamento de postos de trabalho e foram criados mais de 2 milhões de novos empregos no país, ou seja, a economia dos Estados Unidos ela tem surpreendido positivamente o mercado de trabalho e agora o setor de varejo mostrando resultados melhores que os antecipados pelos investidores e pelos analistas, o que é claro, eleva as esperanças de que a recuperação econômica no país possa ocorrer de uma maneira mais rápida e mais intensa do que era esperado, por exemplo, há dois ou três meses. Então, essa notícia ela pavimenta o caminho para que os mercados se recuperem nessa terça-feira, mas não é só isso. A gente também tem notícias importantes do lado da liquidez. Algumas notícias lá fora, elas dão conta de que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele estaria estudando lançar um pacote de 1 trilhão de dólares para investimentos em infraestrutura, isso sempre ali no contexto de reativação da economia. Além disso, ontem a gente teve o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, lançando um pacote de compra de ativos de empresas, de compra de títulos de dívidas de empresas, que aí pode gastar até 75 bilhões de dólares, ou seja, a gente tem aí literalmente dinheiro sendo injetado na economia, dinheiro sendo injetado nos mercados e, claro, com essa inundação de liquidez, é uma tendência natural que os investidores tenham uma postura menos defensiva, que a aversão ao risco diminua e que, portanto, aumente a demanda por ações e outros ativos do mercado financeiro. De tudo isso, mostrado aí esse panorama bem positivo que a gente tem no exterior, é hora da gente falar um pouco também do cenário doméstico e, no cenário doméstico, as notícias não são tão boas assim, aliás, as notícias não são nada boas. A gente teve uma queda muito intensa nas vendas do varejo, novamente falando de varejo agora no Brasil, as vendas no varejo no Brasil em abril recuaram mais de 17% em relação a março, o que é o pior resultado da série histórica que é acompanhada pelo IBGE. Ou seja, a gente vê que no Brasil os impactos do coronavírus ainda são muito firmes, ainda são muito presentes e a economia brasileira, infelizmente, ainda está num ponto bastante impactado por causa da Covid-19. Além disso, quando a gente olha para a política, ontem teve uma declaração do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista, ele afirmou que a reforma administrativa deve ficar só para 2021, ele disse que não tem clima agora em 2020 para que esse texto avance e, claro, esse é um tema que interessa bastante aos investidores. Ainda assim, apesar desses dois focos de incerteza no cenário local, esse otimismo todo visto lá fora acaba se sobrepondo e aí a gente tem Ibovespa para cima e dólar para baixo. Bom, gente, eu vou continuar acompanhando aqui o andamento dos mercados e vou, é claro, lá no seudinheiro.com fazendo a atualização das movimentações, do que acontece com Ibovespa, se de fato a gente vai ter aí uma recuperação firme ou se o índice vai perder força até o fim do dia. Convido todo mundo a acessar o nosso site e ficar de olho nas atualizações. Lá a gente vai fazer tudo em tempo real para vocês, tá certo? Tchau, tchau, um abraço e até amanhã.